Caminho pela cidade entre begos e vielas Os negros são baixada, os negros são favela O transporte eficiente aqui é via São Canela Quem sabe tá ligado e também faz parte dela Calote no trem, pois tá caro o busão O salário no fim do mês enriquece o patrão Pois na conexão, baixada Zona Norte É preciso ter respeito, não conte com a sorte Foi pichador, escala prédio, duas horas da matina Houve sirene, olha os homens, já sumiu na neblina Pra alguns é vandalismo, pra outros é terapia Eu que não vou julgar, só leio as caligrafia Nasquino, atividade de radim É profissão, perigo, sempre acaba, é o mesmo fim Os nasquino, atividade de radim Oi de radim, moleque atravessado no plantão Atrás do din, kamikaze, div, ela esperando Só me vi, rajadão daqui Tração, te de lá, batalha que não tem fim Babilônia vai queimar As guerras geram lucro, produto interno bruto Sorridente ao vendedor de arma Na favela sobrou, lutou, morte e abusou O filho chora esperando o pai chegar Odia, 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 a justiça chegará Ô me de onde vem que tu vai saber pra onde vai Pra não se perder nessas esquinas Fecha o quadrado que o baile hoje nombrou E os pompeu com o arrego não se contentou E pro complexo, pra amor, mas acha cena Visão pra atividade é farol pra show Na benção, fé em Deus acendeu luz interior Leão no gueto é bicho solto Oitão a pampa no bundão pelo outro Na fuga, corrida, bandido e não vê vantagem De armar a troia, só espera oportunidade Desavisador, rádio descarregado Desavisador, rádio descarregado Já abençoa todo morador E para as famílias, paz e muito amor Para todas as famílias do meu Brasil Muita paz e muito amor Caminho pela cidade, entre beigos e vielas Conexão Baixada, Conexão Favela Um transporte eficiente aqui é via Santanela Recabe, tá ligado e também faz parte dela